Bom dia, nós viemos na manhã dessa terça-feira aqui na delegacia seccional com o doutor, assistente do delegado seccional e viemos prestar esclarecimento sobre aquilo que nós falamos na Câmara Municipal na sessão no início do mês de junho quando nós fizemos várias críticas ao ex-prefeito de Campo Paulista. Esgotada a fase de que nós havíamos pedido ao prefeito, aos seus assessores, para que revisse a relação comercial entre a empresa do ex-prefeito e a prefeitura municipal. Por várias vezes nós solicitamos isso, uma vez que nós estávamos sendo procurados, inclusive por funcionários da prefeitura, que estavam realizando serviços para esse Armando e ele recebia o dinheiro, 25 mil reais, os funcionários públicos continuam recebendo um salário muito inferior a isso e faziam o serviço que seria obrigação do senhor Armando. Nós tentamos, por diversas reiteradas vezes, convencer o prefeito, convencer os seus assessores mais próximos da necessidade de um rompimento de contrato, isso não aconteceu e entre ficar com o governo, entre ficar com a administração e ficar com a população, eu fui para a tribuna da Câmara Municipal e precisava ser forte, precisava ser rígido e precisava ser contundente nas minhas críticas para que eu fosse ouvido. E eu estava no pleno exercício do meu direito e da minha obrigação de defender o erário público. E eu fiz, como sempre, com a maior transparência possível, com a maior seriedade necessária e com a coragem de que todo homem público tem que ter para defender os cofres públicos municipais. Acabei fazendo essas denúncias, iremos juntar, depois do nosso depoimento, documentos, através do meu advogado, o doutor Luiz Donizete Luque, e estaremos indo para Campo Limpo Paulista também para colher novos documentos, para comprovar algumas irregularidades que existem na relação da prefeitura com a firma, existiram na relação da prefeitura com a firma do Sr. Armando e também verificar sua relação comercial com a prefeitura, com as prefeituras de outras cidades. Eu não vou entrar aqui no mérito se fere a lei ou não, mas é um ato completamente imoral. Uma pessoa vem para a TV, caiu de paraquedas em São Carlos, na eleição vem para cá, dá um depoimento e fala que precisa ser eleito prefeito. Eu pergunto, por que outros prefeitos com renome maior do que o dele, como o ex-prefeito de Piracicaba, o Bajas Negri, próprio ex-prefeito de Piracicaba, o Mendestami, outros tantos prefeitos, não participaram não ativamente da campanha, e um prefeito de Campo Limpo Paulista, desconhecido no cenário político estadual, teria participado com tanta ênfase. Aí ele vem para cá e, apagado as luzes de dezembro do ano de 2013, ele vence uma licitação. Quando todos estavam cuidando de amigos secretos, eles fazem uma licitação secreta. Então, causa estranheza e cheira mal. Por isso que eu fui denunciar entre o interesse público e me calar, eu fico com o interesse público e, se preciso, pago caro por isso. Tratando-se de interesse público, você vai economizar praticamente 300 mil reais por ano, uma vez que 25 mil reais por mês, você conseguiu economizar nos cofres públicos. É uma economia considerável, ainda mais agora, que o prefeito municipal reúne o seu secretariado, falando da grande crise que também bate, crise brasileira, que bate na porta da nossa prefeitura, inclusive com verbas públicas sendo confiscadas, nós vimos que o prefeito municipal ouve por bem terminar com essa relação e alegou a economia aos cofres públicos municipais. Então, a nossa denúncia, sem dúvida nenhuma, ela também trouxe resultados positivos e foi muito benéfico para o poder público, uma vez que nós economizamos esse valor considerável de 25 mil reais, enquanto a grande maioria do funcionalismo ganha de mil a mil e quatrocentos reais.